A BMW do Brasil foi condenada por um golpe praticado pelo ex-presidente da companhia. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da multinacional que terá de indenizar uma empresa de Manaus. No entendimento dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a BMW do Brasil é responsável por ter criado a expectativa de conclusão de um negócio que acabou não realizado, causando prejuízo de R$ 75 mil para uma outra empresa do ramo de cosméticos do Amazonas. Em julho de 1997, a montadora publicou anúncio em jornal convocando novos parceiros para ampliar a rede de revendas autorizadas em todo o país. A empresa amazonense começou a negociação com o presidente da BMW do Brasil para abrir uma concessionária em Manaus. Na conclusão do processo, em dezembro do mesmo ano, a Cosfarma teve que depositar R$ 75 mil em uma conta bancária de São Paulo. Três meses depois, os dirigentes perceberam que foram vítimas de um golpe. O processo de concessão havia sido cancelado e o dinheiro não foi devolvido. Depois da descoberta do golpe denunciado pela imprensa, a BMW se desculpou pelo ocorrido, mas tentou se isentar da responsabilidade de devolver os valores pagos pela empresa, que entrou com uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a montadora. O Tribunal de Justiça do Amazonas excluiu a condenação por danos morais determinada na primeira instância, mas manteve o pagamento de R$ 75 mil por danos materiais. A BMW recorreu ao STJ alegando que não havia ilegalidade na cobrança da taxa preliminar e o posterior cancelamento do contrato. Para o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso negado, a montadora tem responsabilidade pré-negocial porque criou, na outra parte, a convicção de que o contrato seria assinado e rompeu as negociações, causando efetivo prejuízo a quem agiu com boa fé.